E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Warner Play. Corre pessoal, ainda dá tempo, hein? Fatality de Premium, Mortal Kombat, hein? Da Warner Play. É mentira! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Né? A gente tá acompanhando aí o sorteio. Teve o sorteio da coleção Action Figury. Teve o sorteio também do busto do Sub-Zero, a gente acompanhou, né? Foto o quê? Ué? Ué? É isso mesmo. O kit do PS5, né? A gente entrou aqui no Instagram do Warner Play. Aqui, fizeram a mesma pergunta. Passou os dois sorteios, já tá falando que é o último, né pessoal? Já tá falando que é o último amanhã. Aí que o amigo perguntou. Ué? Ué? Quem ganhou o kit do PS5? Eu também não achei, pessoal. Dei uma olhada aqui na Warner, que eles foram que ia divulgar nas redes sociais. Não achei aqui no Instagram, não achei no Facebook, mas bora lá. Bora! Ainda dá tempo, hein? Amanhã é o último dia pro sorteio. Você pode estar ganhando a TV QLED e jogos do Mortal Kombat 11, né? Ainda dá tempo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site pra você se inscrever. Amanhã será o sorteio, hein? Ó a TV aqui, hein? A TV Android. 4K 55 polegadas, né? E 5 jogos que estão faltando. Ai, delícia! E teve 15 ganhadores do jogo Mortal Kombat e também não achamos a lista deles. Por quê? Então falta só 5 e a TV QLED. Ainda dá tempo pra participar. Pega aqui! Beleza? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou da dica aí, ó. Dá um joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis, Alain. Warner Play! De todo o povo brasileiro.